Consegue ver saída aí para as companhias aéreas? Consegue ver alguma perspectiva no horizonte para essas empresas? Bom, vamos lá. Falar que não tem perspectiva seria muito drástico. O que a gente entende aqui até, explicando um pouco dentro do pano de fundo, hoje está sendo um dia ainda pior para o setor, dado o que está acontecendo na Europa, então aí novos lockdowns na França, estenderam o lockdown na Alemanha, então aí até com um ponto do que estava sendo falado antes, é quanto tempo essa pandemia vai durar? Agora já se fala numa terceira onda na Europa, é uma resposta que aí precisa, ninguém tem. E o que a gente vê principal aí das companhias aéreas, é que talvez os impactos nelas possam ter sido mais estruturais. Elas não foram o único setor que sofreu, a gente pode comentar também de shoppings que sofreram, o próprio setor de infraestrutura, quando a gente olha para rodovias, também sofreram, mas são os fatores, são os setores que a gente olha que assim, no momento em que tiver uma vacinação em massa, que tiver a retomada, a gente vê eles mais prontos para já uma recuperação. Enquanto das aéreas o impacto pode ter sido mais estrutural, tanto pelo tamanho do impacto financeiro, quanto por outros fatores que acabaram pesando. Então aí a gente vê aí um cenário de dólar mais alto, o impacto, dado que grande parte aí dos custos delas são em dólares. O negócio delas é viagem, então talvez para as pessoas retomarem viagens, demore mais pela segurança, tanto por ter conforto, quanto pela retomada do hábito, quanto até por uma questão financeira de, é um bem mais supérfluo e normalmente até mais caro, e também por mudanças estruturais do que a gente fala que seria aqui um hábito do consumidor, né? A gente sabe que também grande parte da receita, das aéreas, vinham de viagens a trabalho. E no momento que a gente vê novas dinâmicas de trabalho sendo colocadas, se você conversar com a grande empresa, talvez o home office seja uma realidade? Talvez não. Mas a gente já não vê mais um cenário em que as pessoas viajam constantemente para fazer reuniões sempre com a frequência que era. Às vezes elas, a gente vê uma tendência aí de adaptação muito mais a reuniões remotas, e isso também impacta aí numa retomada de receita das aéreas. Então, acho que falar que não tem perspectiva é muito dramático, mas com certeza a gente vai com um dos setores que mais impactados de maneira estrutural pela pandemia. Então, pode ser que demore aí, que não vai ser só uma retomada da dinâmica de vacina, de locomoção, para ele já mostrar aí ganhos exponenciais, e não só ganhos no período da ação, mas a saúde financeira das empresas, né? Entendi. E, inclusive, a gente estava falando das aéreas que sofreram bastante por conta da pandemia e que seguem caindo. Mas estava dando uma olhada em alguns dias nessa semana, né? Ontem...